Apoio, chuprezinho, velho, machuinho, velho, Osmai e Sousa, Osmai e Sousa, Apoio. Chuprezinho, velho, machuinho, velho, Falando Sousa, Apoio, ele falando Sousa, Apoio. Chuprezinho, velho, machuinho, canzado, dízimo. Mário Abeu, Mário Abeu, Alcóndio. Tomarelo, Alcóndio. Rafael Guerreiro, Felipe Isa e Adriano Abeiro. Mário, Mário, Alcóndio. 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 Aplausos 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 Marcos Barbosa, Marcos Barbosa e Alexandre Magalhães, com o parecer da Pelouro. Atenção, a galera da Pagana Freire, na verdade, comigo, a Missão Luco. Vinha na lança, vinha na presença. Absoluto Azul, absoluto Azul, absoluto Azul. Vinha na lança, vinha na lança. Atenção, a galera da Pagana Freire, na verdade, comigo, a Missão Luco, a Missão Luco, a Missão Luco, a Missão Luco. Atenção do operador Gustavo, mais leve, para balançar. Compercação absoluta pela lateral para balançar. Atenção, bastante culta e organizada para cair da luta. Atenção, 61 cardícheos assim, todos os barato. Amém.